A Secretaria de Imprensa da Presidência da República distribuiu agora à noite nota oficial sobre a visita do Presidente Figueiredo a Santa Catarina. A nota diz que durante a cerimônia no Palácio, um grupo de manifestantes, 50 pessoas, jovens na maioria, em meio a 8 mil pessoas, tentaram tumultuar o encontro gritando palavras de baixo calão dirigidas ao Presidente da República. Em seguida, quando o Presidente seguiu a pé pelas ruas da cidade, dezenas de pessoas se acotovelavam para abraçar o chefe da nação e pedir desculpas pela manifestação. Quando o Presidente e comitiva retornavam aos automóveis, o grupo de manifestantes se aproximou de novo com palavras de baixo calão e gestos agressivos. Integrantes da comitiva e populares reagiram e dispersaram o grupo. A nota acrescenta que só houve incidente por ser reduzido o esquema de segurança e porque o Presidente determinou que não houvesse repressão. Durante o almoço, homenageado por 4 mil pessoas, o Presidente João Figueiredo declarou Os incidentes havidos não empanam absolutamente a minha convicção de que não era a voz do povo desta terra que estava lá falando. Ninguém pode apontar em mim durante toda a minha vida um gesto sequer que não seja para defender a palavra daqueles dos quais discordo. Coisa bem diferente é passar as ofensas pessoais. Não admitirei, esteja onde estiver, que os meus brilhos e a minha honra sejam ofendidos naquilo que tenho de mais caro. A dignidade do meu cargo. Boa noite. Boa noite.